Perdi, ou seja, falando mais do evento, qual que era o tema da festa esse ano? O tema da festa era o Brasil, né? Tem uma história, né? Cada ano era alguma coisa, já teve México, já teve Japão, né? E o seu bom fã, ele falou, não, tem que botar o Brasil, né? Legal. Realmente, esse ano acabou virando o Brasil, foi um tema muito feliz, porque o Brasil tem muita coisa pra gente fazer decoração, né? Por exemplo, diferente, é como assim, por exemplo, vai pegar um tema Halloween, né? Halloween tem muita coisa, dá pra fazer bruxa, dá pra fazer abóbora, dá pra fazer um monte de coisa. Agora, se você botar, por exemplo, Saci Pererê, né? É um tema muito bacana, brasileiro, só que não tem como desenvolver muita coisa, né? E o Brasil é um tema que dá pra desenvolver muita coisa, né? Agora, não sabemos qual que vai ser o do ano que vem, né? Quem decide é o diretor, né? Mas ouvindo, ele ouve todo mundo antes de tomar essa decisão. Legal. Bom, pra mim foi muito legal, porque, bom, amo o Brasil, acho que o Brasil tem N possibilidades, e acho que foi muito bem explorado nesse ano, então, fiquei bastante feliz. Ah, e esqueci, né? O tema, na verdade, não era Brasil da festa, né? O tema era 5 regiões do Brasil. Isso, regiões brasileiras. Isso, regiões brasileiras. Agora, na verdade, eu tenho que irlos e esban This Isis ao Fredê, E aí trans SE li